Bom dia, Filha da Luz, bom dia, Filho da Luz, que leva Jesus. Oh, coisa linda, né? Ser chamado de Filho da Luz, que leva Jesus. Que presente, meu Deus. Obrigada por querer se utilizar de nós pra chegar a tantos outros corações que ainda não conhecem o teu amor. Chega com todo o teu coração, filha linda, filho amado, e deixa o Senhor falar pra ti o que Ele quer te entregar na oração profética de hoje. Esse momento de sabedoria e paz que o próprio Deus é que vem nos dar na sua palavra. E sabe o que Ele quer que eu te entregue hoje? Ele quer que eu te diga exatamente assim. Acredite. Ele já está preparando a tua vitória. Você crê que o Senhor já está preparando a tua vitória? declara aí, escreve aí nos comentários. Quando você escreve, você está dando legalidade no céu e dizendo, Senhor, eu acredito que tu está preparando a minha vitória. Então escreve aí nos comentários. Eu tomo posse. É você quem está dizendo para o Senhor e Ele vem realizar. Deixa agora o seu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Compartilha. Levando essa palavra profética a tantos que precisam. No teu Facebook, nas tuas redes sociais, nos teus WhatsApps. Deixa o Senhor falar através de você. Avante. É Bíblia na mão, inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 5, e vamos juntos dos versículos de 38 a 42. Escuta com seu coração. Ouviste-se que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico muito feliz em ter você aqui, na nossa amada oração profética, aonde a gente caminha diariamente, com a palavra de Deus que não falha, que sempre chega ao nosso coração e diz, acorda, levanta, vem para a vida, que a minha luz vem te iluminar. Minha amada e meu amado, que Deus lindo, nós já somos mais de 70 mil corações transformados, sabe, passo a passo, todo dia. Que coisa maravilhosa. Vamos agradecer esse Deus. cada um de nós é transformado e a gente leva Jesus, a gente compartilha, a gente chama, a gente avisa que nós estamos aqui, porque o bem que a gente quer para a gente, a gente quer para o outro. É só assim que verdadeiramente a gente é salvo, quando a gente ama gratuitamente. E eu quero te fazer uma pergunta. O que Deus falou no teu coração com a palavra de hoje? com esta leitura que o Senhor colocou? Observe esse ditado. Olho por olho, dente por dente. Claro que você já sabe o que significa. É assim que o mundo teima em querer que a gente viva na base da vingança. Que gera essa angústia, esse mal estar, essa falta de paz, porque aquele que devolve vingança vai receber vingança e nunca para. Mas acontece que nós, filhos da luz, que levamos Jesus, que somos acolhidos na palavra de Deus, não somos assim, não podemos ser assim. A gente não nasceu para isso. A gente nasceu para coisas muito superiores. e é por isso que Deus colocou no meu coração a frase Deus já está preparando a tua vitória. E você tomou posse, você escreveu, eu tomo posse, Deus. O Senhor está ouvindo que você se abre a ação dele. Você que tem suportado, lutado, isso é amor. Você que não revida, isso é amor. Você que compreende, sabe, pela história de vida do outro, pelas suas lutas. Tantas vezes a gente quer que o outro dê a gente aquilo que nunca recebeu, que nem sabe. tome posse dessa frase que eu vou te falar agora. Põe amor onde não tem amor e amor colherá. Tantas vezes precisa partir de nós porque o outro não sabe nem o que é aquilo ali. Parece que a gente está falando outro idioma. É necessário falar o idioma do amor. Isso é amor. Meus amados, você que ama desde o primeiro segundo que você escolheu amar, Deus começou a preparar a tua vitória, guerreira, guerreiro. Tenha certeza absoluta a vitória não é construída com bens materiais. A vitória é real. A paz e a felicidade, o amor e a união. Essa vitória é construída com pequenos tijolos todos os dias, sabe? Quando você se esforça assim pra levantar com o Senhor, pra consagrar o teu dia a Ele, pra dizer, deixa eu conhecer aqui a palavra de Deus porque eu já quebrei tanta minha cara, cansei. Eu não quero mais do meu jeito, eu quero do jeito que Deus quer pra mim. Então enquanto o mundo diz, olho por olho, dente por dente, se vinga, você está tomando posse agora que o Senhor está dizendo, ame, ame, ame. é só amando que a gente vai conseguir ser salvo. Tu e tua casa. Eu e a minha casa. A inveja, a ira, a vingança vem do inimigo, vem do adversário de Deus e nosso adversário. O amor é a linguagem de quem ama a nosso Senhor Jesus Cristo. Não preciso provar nada pra ninguém, só preciso amar. E cada tijolo é um ato de amor teu e meu. Pois a partir de agora, toda vez que você amar com esforço e dedicação, saiba que você colocou outro tijolinho de vitória nas mãos de Deus pra ele construir o castelo que ele tem pra ti. Oh, aleluia. Toma posse. Escreve aí com toda tua fé. Eu tomo posse, Deus. Vitória. Pode escrever. Vitória. Põe a mão no teu coração e ora comigo agora. De todo teu coração faz essa oração. Diz pra ele, Deus, Pai, tem misericórdia de mim que ainda estou aprendendo a amar ainda estou nos primeiros passos. Eu acabei de descobrir, Senhor, que plantar amor onde não tem amor é a grande maravilha dessa vida. Essa é a minha vitória, meu Deus. Tu és a minha vitória. Ensina-me, Senhor, a amar quando o outro menos merecer, pois é quando ele mais precisa. Assim que o outro me veja também. Eu te peço, Senhor, com o teu amor me ensina a amar gratuitamente. E eu tomo posse dessa vitória que ninguém pode dar. Só tu, Deus. Oh, aleluia. dá-me essa graça, Senhor, todos os dias da minha vida e também hoje, onde eu te consagro esse novo dia. Por onde eu passar, aonde eu estiver, com quem eu encontrar, Senhor, me usa para ser instrumento do teu amor. E eu sei que a cada gesto de amor com esforço, ali está a minha vitória. Que eu nunca me esqueça disso, Deus. Nunca. eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo coloca muito forte no meu coração que você precisa pegar essa palavra profética, essa oração que nós acabamos de viver. Cada palavra que foi dita aqui e levar para a primeira pessoa que veio ao teu coração. Sabe essas pessoas que você lembra agora enquanto você está aqui? Você vai enviar uma por uma, cada uma delas. O Senhor vai tocar a vida dessas pessoas hoje e você vai saber que foi através de você. Existe livramento, cura, libertação, vitória que o Senhor vai dar à vida de centenas e milhares de pessoas através de você. deixa o Senhor te usar agora e Ele é quem te honra. Amém? Avante! Deixa aí o teu like carinhoso agora. Tô de olho, o Senhor também, porque você está deixando nesse like o Senhor salvar outras vidas. Compartilhe agora, clica aqui, compartilha a todos nos teus contatos no WhatsApp, no Facebook, nas tuas redes sociais e se inscreve. Aqui tem um botãozinho vermelho, inscrever-se, é gratuito. Você clica nele, ativa o sino e todas as notificações, assim você está inscrito no canal e não perde nada. E seja bem-vinda, bem-vinda à família Exército de Deus. Seja membro aqui do canal. Quando você se torna membro, você nos ajuda nesta obra de evangelização a nunca pararmos, mas a estarmos sempre avante e que Deus te retribua 100 vezes mais. E eu quero te falar uma coisa muito especial sobre a Academia Exército de Deus. Não sei se você já ouviu falar, mas a Academia Exército de Deus é onde você estuda e é onde Deus te capacita nas 12 áreas da tua vida para que tu tenha a vida transformada e que tu leve também essa transformação à vida de outras pessoas. Centenas e milhares de pessoas já tiveram as suas vidas transformadas. Restaurando o seu casamento, restaurando os seus relacionamentos, aprendendo a se comunicar sem ser violento, lidando com as suas emoções, sem deixar que as coisas possam te frustrar e a ansiedade te consumir. Financeira e tudo aí. Tem um linkzinho aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link. Clica lá e deixa Deus mudar a tua história através da Academia Exército de Deus. Nós estamos aqui com você para te ajudar. Avante! Avante, guerreiro e guerreiro. E eu te espero todos os dias, hein, de segunda a sexta-feira, meio-dia e trinta e às dezenove horas, ao vivo, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus, aqui no nosso canal Ana Clara Rocha. Vem, porque o Senhor realiza poderosamente na nossa vida, no grupo de oração Exército de Deus. Só vem. Amém? Combinado? um santo e abençoado dia. A paz, minha amada e meu amado. é um santo e abençoado dia. Amém.